O desfibrilador ZOO R-Cities oferece tecnologias práticas para realizar RCP de alta qualidade, desfibrilação ideal e estimulação cardíaca externa, além de gerenciamento de dados para aprimoramentos críticos de qualidade. Este vídeo é um complemento ao treinamento formal. Você deve obter treinamento de uma autoridade competente para usar esse dispositivo em pacientes. Consulte o guia do operador do R-Cities para informações adicionais.